Fala minha rapaziada, como é que estão vocês, estão tranquilos? Hoje neste vídeo vamos falar da música Rolê, que está fazendo um grande sucesso na voz de Massinho Sensação e que é composição de DJ Ives e logo após ele estar preso e essa música fazer sucesso, deu alguns problemas, vem entender este caso Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Rapaziada, aqui em São Paulo está frio pra caramba, agora está batendo 10 graus, imagine o frio que nos está fazendo Vocês aí que é do Nordeste, supostamente está fazendo 20, 22 graus, mas aqui, pelo amor de Deus, enfim Hoje nós vamos falar sobre o DJ Ives e mais precisamente da música Rolê Uma das músicas que está fazendo um grande sucesso e por sinal, a música começou a fazer sucesso logo após DJ Ives estar preso A música, que muito diferente de fazer sucesso na voz de cantores conhecidos Ela está fazendo um grande sucesso na voz de Marcinho Sensação Marcinho, que é lá da cidade de Pilões, na Paraíba, ele foi aí presenteado com esse grande sucesso Vale a pena ressaltar que essa música é composição de DJ Ives e Taciso do Acordeon E eles apresentaram essa música para o público na última live de Xande Avião Onde contou com a participação de Taciso do Acordeon, DJ Ives, Vitor Fernandes e João Gomes Caso você não ouviu esse vídeo, eu vou deixar um trechinho dele aqui pra vocês Sucesso novo do Xande Avião e do Taciso em breve, mais uma canetada do DJ Ives junto com Tacisão A música de 3 minutos que eu fiz mais DJ Essa é boa de verdade Pois é rapaziada, como vocês viram, Xande Avião falando que essa música seria um novo trabalho entre ele e Taciso do Acordeon O que acontece é que essa música foi feita antes mesmo de acontecer todo esse caso aí de DJ Ives de violência contra a mulher Como vocês sabem, DJ Ives até o momento desse vídeo ainda continua preso Porém, o que ninguém iria imaginar é que com tudo isso que está acontecendo na vida do DJ Ele iria emplacar um sucesso nessa altura do campeonato Isso só mostra o seu talento tanto para produzir como para compor e como também para cantar Mas gente, o que acontece é que quando essa música foi feita Foi antes mesmo desse caso vinha a tona envolvendo o DJ E nessa época ainda ele fazia parte da produtora Vibe que é de Xande Avião Porém, na última semana Xande foi lá e demitiu ele Daí fica uma grande dúvida na cabeça das pessoas Será que depois de tudo isso que aconteceu, Xande Avião ainda vai gravar essa música com Taciso do Acordeon? Daí veio uma grande surpresa para o público também Como vocês sabem, Zé Vaqueiro e DJ Ives, antes desse caso todo acontecer Eles eram grandes amigos Porém, com tudo que aconteceu, Zé Vaqueiro veio à tona falar que repudia qualquer tipo de agressão contra a mulher E que ele não concordou entre nada daquilo ali que DJ Ives Não só ele, como várias pessoas Mas o que surpreendeu todos foi que Zé Vaqueiro parou de seguir DJ Ives lá no Instagram Ou seja, cortando todo o vínculo que eles tinham E aí, quando essa música estourou na voz de Massinho Sensação Zé Vaqueiro foi lá e colocou ela no repertório Porém, não lançou ela ainda e não se sabe o porquê que ele não lançou Ou se vai lançar neste fim de semana Outra coisa também que chamou bastante atenção é que deu um pequeno problema com essa música Logo após Massinho Sensação estar fazendo grande sucesso E lançar essa música nos aplicativos de streams Como sua música, diz Spotify O Spotify foi lá e tirou toda a ficha técnica dessa música Quando eles viram que o compositor era DJ Ives Como vocês sabem, o próprio Spotify foi lá e tirou as músicas de DJ Ives das suas principais playlists Ou seja, eles meio que baniram DJ Ives de suas playlists Ou seja, tá banindo DJ Ives da sua plataforma E aí, como DJ Ives está fazendo grande sucesso com essa música rolê Que eles foram ver a ficha técnica Que era a composição de DJ Eles foram lá e resolveram tirar toda a ficha técnica Gente, isso vai dar um rolo demais Não se sabe ainda, nem Massinho veio a público falar nada Se ele tem todo o direito de usar essa música ou não O que se sabe mesmo, gente É que DJ Ives, o cara é fora do normal Como eu vejo algumas pessoas comentando Até preso, o cara faz sucesso Pra você ver que embora aconteceu aquilo lá com ele Ressaltando, gente, eu sou contra a qualquer tipo de agressão Mas é inegável o talento que DJ Ives tem para compor e para produzir Eu mesmo, na minha concepção, se teve um artista que levou o piseiro A este patamar que está hoje, sem sombra de dúvidas É DJ Ives O cara foi muito revolucionário nessas coisas E assim, deu azar nessa questão da vida pessoal Mas como artista, eu continuo muito sendo fã do DJ Porque pra mim o cara é foda e é fora do normal Mas e aí, rapaziada, o que é que vocês acham aí do Spotify Ter tirado a ficha técnica da música Banindo o nome de DJ Ives da plataforma O que é que vocês acham? Vocês acham que está indo longe demais? Ou vocês acham que o Spotify vai ter que aturar Porque DJ Ives ainda vai vir com muitas músicas ainda fazendo sucesso Vai vir com muitos rolês ainda Porque o cara é fora do normal E isso a gente não podemos negar Vocês é contra ou a favor de Xande Avião e Zé Vaqueiro Gravar essa música aí de DJ Ives? O que é que vocês acham desse caso todo mesmo? Faça um comentário grande Deixe aqui nos comentários Pois o comentário de vocês Ele é muito importante Gente, muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até aqui Foi só dando essa notícia pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de assistir os próximos vídeos Que eu vou deixar aqui na telinha Tem esses dois vídeos aqui do lado Esses dois aqui estão muito top Então assista os dois Ou um desses aqui E vale muito a pena Tamo junto e é nóis